Bem, amigos, olha só. Quem não gosta, não é? Não dá pra resistir. Resolvi mostrar pra vocês, olha só. Acabei de chegar da padaria, não resisti e comprei aqui um maravilhoso, olha só. Uma broa de milho, gente. Olha que maravilha. Olha que linda, gente. Eu adoro broa de milho. Olha, parece que tá super crocante. O que que nós vamos fazer agora? Bem, antes de eu fazer a minha receita, isso aqui é um bastidor, gente. Isso aqui é bastidores, olha. Antes de eu fazer a minha receita, eu vou cortar. Olha só, ó. Olha só, gente. Um barulhinho. Olha como tá crocante essa broa de milho, gente. Tá maravilhosa, olha. Pelo corte, eu já sei que essa broa está uma delícia, não é? Olha aqui. Olha que maravilha, gente. Uma boa broa de milho agora, com uma manteiguinha. Olha só, gente. Isso aqui é um vídeo de bastidores, olha. Eu já tenho tudo aqui à mão. Olha só que maravilha. Olha a cor dessa broa, gente. Tá amarelinha, olha. Bem, maravilha dos deuses, né? O que que eu vou fazer agora, gente? Agora eu vou passar aqui, olha só. Uma manteigazinha, gente. Olha que maravilha, olha. Eu já tô com água na boca aqui, olha. Adoro, adoro. E agora eu vou fazer aqui meu cafezinho quentinho. Gente, tem coisa melhor. Bem, amigos, não dá pra resistir, não. Não dá, não. Essa broa de milho, olha. Continua aqui, tá salivando já. Eu tô salivando cada vez que eu conto. Mas eu como, nossa, mais vontade de comer. Tá super crocante. Eu adoro broa de milho, olha só. Maravilha. Bem, mas nós vamos ter que continuar aqui pra fazer a nossa receita de hoje, né? Vamos lá. Bem, amigos, eu não sei se eu como a broa de milho ou faço a receita. Mas olha só, vamos fazer a nossa receita de broa de milho. Essa broa tá fresquinha, hein, bem? Eu já provei essa broa. Tá dos deuses, né? Bem, então é assim. Nós vamos esfarelar um pouco aqui, olha, né? Como ela tá muito fresquinha, essa broa foi feita hoje, gente, olha. Nós vamos cortar um pouco a nossa broa de milho. E nós vamos fazer tipo uma farofa. É verdade, olha. Vocês vão ver comigo. Uma farofa com grelos, gente. É verdade, olha, grelos. Quem não tiver grelos aí pode fazer com, sabe com o quê? Com espinafre também, que fica muito bom. Fica fantástico. Olha, nós vamos aqui tentar fazer uma farofa, olha. Nós vamos cortar. Essa parte de cima é um pouco chata pra cortar. Mas a gente, com uma boa faca de serra, a gente consegue, olha. Então é isso, amigos. Esse vídeo de bastidores é bom ter tudo junto e misturado, não é não? E a gente vai conseguindo aqui fazer o nosso vídeo maravilhoso. Quando vocês fizerem essa broa de milho com grelos ou com espinacos, vocês não vão querer outra vida a não ser fazer essa farofa aqui deliciosa. Com essa broa aqui, bem. Ainda mais essa broa que saiu hoje do forno, né? Foi logo cedo na padaria. Olha só, maravilha, olha. Nós vamos cortar assim em pedaços maiores, olha. Vamos aproveitar, vamos cortar toda essa broa de milho que está aqui. Ou melhor, toda não, vou fazer só metade, né? E vamos preparar, cortar um pouco também de alho, né? Porque leva alho. Vamos fazer tipo uma farofa aqui, bem. Isso aqui é uma delícia, acompanha. Quem tiver também um paio ou um presunto, né? Ou uma linguiça também pode cortar e colocar no refogado. Eu não vou fazer com nada disso, que eu vou fazer mesmo só a broa de milho e o alho, né? E o azeite, que é o suficiente. Não vou colocar linguiça. Mas quem tiver linguiça e quiser colocar, quando a gente fritar o alho, vocês vão ver. Vocês podem colocar a linguiça também. Olha, fica muito bom, gente. Uma linguiça frita, bem, dos deuses, né? Não é mais uma broinha de milho, bem. Eu acho que não tem ninguém que não goste de uma broa de milho. Vocês já podem perceber que eu adoro broa de milho, né? É tudo de bom. Então vamos preparar aqui, vou acelerar aqui o processo, né? Como vocês sabem, eu vivo em Portugal. Eu vou falar um pouco também. E tem estado muita chuva. Nós estamos no inverno, gente. Esse inverno, esse ano, está muito rigoroso. Muita chuva. Para quem acompanha os meus vídeos aí, eu estou colocando para vocês assistirem aí os passeios com chuva mesmo, né? Porque assim, mesmo na chuva eu saio, faço uma gravação. E sempre mostro para vocês, né? Vocês também estão sempre aí atualizados, né? Seja no inverno, no verão, bem, as estações do ano, eu estou sempre por aí. Olha só. Vamos fazer então essa farofa. Não vou fazer muita farofa. Vou fazer pouco. Olha só, isso aqui. Vou cortar mais essa aqui. Bem, eu não resisto. Olha só, gente. Olha, isso aqui é um vídeo de bastidores. Eu vou comer mais um pedaço dessa broa aqui. Porque hoje, essa broa está demais, demais. Então vamos lá. Bem, amigos, temos aqui os nossos grilos. Olha, está congelado. Vocês podem ver aí um pouco de neve, né? O gelo, olha só. Bem, quem não tiver os grilos, pode fazer com espinafre também, que fica muito bom. É só vocês seguirem aqui a receita e vejam como eu faço esse preparo. Olha, e a broa de milho dá aquele saborzinho especial, né? Então é assim, amigos. Vamos lá fazer essa receita. Eu agora não vou comer mais broa de milho. Parei de comer, né? Chega por hoje. Vamos lá. Bem, amigos, voltamos. Eu prometi que não vou comer mais broa de milho. Chega, né? Então é assim. Agora é super fácil. Ainda não está no fogo, mas eu vou colocar já já no fogo. Eu vou colocar passo a passo aqui para vocês perceberem que isso aqui não tem mistério. Essa farofa aqui de grilos ou espinafres, né? Quem não tiver os nossos grilos maravilhosos, pode colocar espinafre. Também fica muito bom. Então é assim. Vamos, primeiro passo. Primeiro passo é colocar o azeite. Olha, vamos colocar o azeite. Eu vou já já colocar no fogo, né? E agora, olha só, o azeite já está aqui. Vamos colocar o alho, né? O alho está cortado, está laminado. Olha só. O alho está laminado. Vamos colocar o alho. Maravilha. E agora vamos colocar os nossos grilos, gente. Olha que maravilha. Ah, mas antes de mais nada, eu pedi a vocês que se inscrevam no canal, dêem um gosto. Gente, não custa nada se inscrever aí de graça. Se inscrevam no canal, dêem um gosto e ativem o sininho. Para vocês receberem notificações dos novos vídeos, gente. É isso aí. Ah, desde já também. Eu quero agradecer a vocês. Novos inscritos. Está entrando muita gente nova. Seja muito bem-vindo ao canal. Então é assim. Já temos aqui os nossos grelos, né? Também podemos fazer com espinafre. Gente, também fica muito bom. Eu já fiz. Fica um saborzinho também especial. Olha. Já temos o alho. Já temos o azeite. E agora vamos colocar o sal. Vamos colocar aqui uma pitada de sal. Acho que chega. Mais um pouquinho. E mais um pouquinho de azeite aqui em cima. E agora vamos levar no fogo. Bem, é super rápido e fica uma maravilha dos deuses. Vamos lá? Bem, amigos, a nossa frigideira já está no fogo. Como o nosso grilo estava congelado. Eu vou colocar a tampa, não é? E vamos deixar aqui que o refogado faça já o tempero aqui maravilhoso. E a gente vai aguardar um pouquinho. Vamos lá. Bem, amigos. Agora vamos mexer sempre. Olha, está em fogo baixo, né? A gente vai mexer sempre. Olha, o gelo já saiu, não é? Nós não vamos colocar água. Vamos deixar agora... Ainda tem um pouco aqui, olha, de gelo aqui. Vamos deixar um pouco agora para esse tempero aqui absorver bem. E a gente volta já já. Bem, amigos, agora é hora da verdade. Vamos colocar a nossa broa de milho. Olha só. Maravilhosa. Olha que espetáculo, gente. E agora, aquele segredinho maravilhoso, né? Que é o nosso azeite, o nosso bom azeite. Olha, vamos regar o pão em cima. O pão não, a broa, né? Bem, a broa não deixa de ser um pão, né? Vamos regar bem essa broa para ela ficar bem encharcada com esse azeite aqui maravilhoso. E agora, o fogo sempre baixa. Olha, e agora vamos mexer lentamente, né? Porque essa broa já ficou aqui com o nosso azeite. Já vai dar um saborzinho especial. Olha só. A nossa maravilhosa broa de milho, né? Fica tipo uma farofinha, gente. Olha. Olha que maravilha, olha. Bem espetáculo, né, gente? Quem não gosta dessa broa de milho maravilhosa, olha. Essa broa é uma delícia, gente. Essa broa com esses grilos aqui, bem. Isso aqui é tudo de bom, gente. Olha, só mexer, né? E já está pronto, olha. Não tem mais nada, olha. Agora é a gente provar essa maravilha dos deuses e a gente vai provar agora. Vamos lá. Bem, olha só que maravilha. Olha a cor dessa broa, gente. Está amarelinha. Essa broa está uma delícia. Agora com esses grilos aqui vão ficar melhor ainda. Vamos lá provar essa delícia dos deuses. Bem, amigos, olha. Agora não vai dar para resistir, não. Olha só. A broa já está aqui, olha. O cheirinho maravilhoso. O azeite, gente. Sinceramente, é tudo de bom. Olha só. Maravilha, hein? Vamos provar agora. Hum, agora é aquela hora da verdade. Olha, eu vou colocar aqui um pouquinho de grilos. Olha só. Com mais um pedacinho dessa broa aqui, deliciosa. Hum, agora atenção. Hum, 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 maravilhosa. Bem, está demais, gente. Bem, como vocês sabem que eu sou suspeito com essa broa de milho, eu adoro, eu adoro. Bem, está muito bom, gente. Olha, faça essa receita que vocês não vão querer outra vida a não ser fazer essa farofinha aqui maravilhosa com essa broa de milho. Olha, é tudo de bom, gente. Olha, um abração. Então, fiquem bem, se inscrevam no canal, dêem um gosto e ativem o sininho para vocês receberem notificações dos novos vídeos. Um abração e até as próximas receitas. Tchau, tchau. Hum, maravilha. Bem, não consigo parar de comer. Então, a broa com esse azeite aqui, olha, é tudo de bom. Tchau, tchau.